Fala aí galera, beleza? Aqui é o Ted estreando mais um vídeo Dessa vez você que está estreando um vídeo de HL E é esse jogo que você come os outros players Ai eu vou muita comer esse bosta aqui já Então não, ele é Cristo Que piada bosta Oh shit, quase morri já Meu objetivo é passar o Ken Passar o Ken Eu tenho que chegar no top 10 Top 10 aqui Meu ovo entrou no top 10 Eu vou entrar no top 10 galera, sério Eu tenho que entrar no top 10 Ebola é lento, ebola tem que passar rápido Ebola passa por preto, não por mosquito Ai meu Deus vai, eu não posso ser comido mano, eu não posso ser comido Obrigado mano por passar essa hora da noite Ô filho da puta Galera, eu tenho um amigo aí que acabou de criar um canal no youtube Canal bem legal aí É Briden99 Vou deixar aí o link dele na descrição do vídeo Pra quem quiser ver É um canal de vlog É um canal de vlog de jogos também Bem legal Dá uma passada lá Opa, não, não, esse cara consegue não comer Não, não, sai fora Sai, sai, sai fora Vem, come aqui, come aqui Obrigado Trouxe Opa, obrigado Ih, já tô com 372 de score Que rapaz burro mano Ai ele foi mó milhão Não, esse cara é muito grande Vamo pra lá, vamo pra lá E tem um negro aqui ó CULP Tem que ser cuzão, tem que ser cuzão Eita Porra Ah, que sacrificou aquele cara ali Porquê você ficou pra mim Não Cê é burro cara, que loucura Tô quase chegando aos 100 inscritos Quando eu chegar aos 100 vai ter um especial de 100 inscritos Porque eu nunca pensei que eu fosse chegar nessa Não sei, não cheguei ainda Não sei nem se eu vou chegar aos 100 inscritos Mas se eu chegar Eu queria agradecer aos meus 91 inscritos Que eu tenho, obrigado a todos aí Que se inscreveram no meu canal Meus amigos que me ajudam a A tempo já com o meu canal Dão força pra mim, falam que eu não devo parar Opa, só vai Só foge, só Queria agradecer a todos aí, galera Obrigado Tem até rola ali, me come rola, vai Me come rola É bicha Mano, não tem como chegar no top 10 dessa bosta Os caras todo OP, vacilão de bosta Eu sou uma merda nesse jogo Minha vida é um lixo Então o que? Eu não posso comer ele Eu não posso comer ele Não ia pra ser comido agora Eita, fui comido, fui comido Opa, comi o maluco ali Fuck, fuck, fuck Me come então, me come, opa, MC bosta Vai tomar no seu cu Vai cagar nos outros Mano, que jogo lixo, né Por que eu tô jogando nessa bosta Tomando o cu, come essas merda aqui tudo Ixi, agora eu me senti mó Comedor Comi dois de uma vez Coisa da puta Foge, foge Eita, cuzão NÃO Filha da puta Pra tomar no seu cu Desgraçado Ah, galera, mas Foda-se, não vou tentar chegar no top 10 também É isso aí Se gostar Opa Então é isso aí, galera Se gostar Deixe seu like aí Avalie o vídeo Comente o que eu preciso melhorar no canal E é isso aí Até a próxima Falou E aí